Meu Deus, John Sem Vlogs. Parei de gravar vlog, agora não tem como, é John Sem Vlogs, vai ficar esse nome. Eu represento! Fala! Fala! Fala aí, galera, beleza? Fala aí, galera, beleza? Então, clã, primeiro dia de vlog. Fala aí, clã, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o John. E hoje, galera, vim aqui pra conversar com vocês sobre umas coisas que andam acontecendo no canal. Uma galera falando um monte de besteira, um monte de coisa acontecendo realmente. Porque vocês sabem, minha vida é uma loucura, sempre é uma coisa atrás da outra. E, mano, eu só consigo gravar quando eu tô bem, quando eu tô feliz, quando eu tô alegre. E eu tenho que trazer, tipo, os melhores conteúdos aqui pra vocês possíveis. E eu ando vendo que vocês meio que ficaram bolados comigo, ficaram meio pistola com umas coisas que andaram acontecendo aí no canal. Ficaram um pouco, sei lá, criticando uns conteúdos que nem o do React que eu comecei a soltar. Criticando os desafios que eu fiz. Mas eu gosto de parar às vezes e lembrar pra vocês que, mano, a gente às vezes tem que evoluir, tá? Eu sei que... Saudade pra caraca de tempo de escola, filmando com as gringas. Aquele tempo onde eu morava sozinho e tudo mais. Se pá, a gente vai voltar a morar sozinho, sabe? A gente não sabe disso. Vai que volte, vai que não volte. Enfim, tudo eu acho que evolui com o tempo. Então, eu não acho que deveria ser uma coisa tipo, ah, mano, o Jon só tem que gravar com gringa, só tem que gravar com escola e tudo mais. E, enfim, eu não tô aqui pra falar isso porque, realmente, eu não tô gostando do conteúdo que eu tô fazendo no meu canal. A única parada que eu gosto de fazer mesmo tá sendo os reacts, os vlogs eu ando insatisfeito com tudo que eu gravo. Eu gravei, literalmente, cinco vlogs. Eu deletei, mano. Deletei cinco vídeos porque eu não achei que cabia o padrão do canal, sabe? Cinco videão. Videão que eu falo de título, thumb, mas eu não curti o que aconteceu durante o vídeo, com o vídeo. Enfim, o Junior viu mesmo quando tava comigo. Mas, enfim, eu não tô aqui pra falar um monte de desculpa, pois eu ando falando muito pra vocês e eu não cumpro minhas mentes, sabe? Eu tô fazendo umas coisas que, mano, parece que, tipo, eu desabafo aqui na câmera e eu não tô cumprindo com o que eu falo. Então, mano, meu projeto da academia. Vídeo todo dia. Dois vídeos por dia. Um monte de coisa que eu falei pra vocês. Música todo mês. Quando eu falo aqui, mano, acaba que não acontece. Então, eu vou parar de falar. Eu, literalmente, vou parar de falar essas coisas. Porque, sabe aquela parada? Eu só vou fazer, mano. Vou ter minhas mentes, só vou fazer. Vou atrás. Quero voltar com os vlogs a mil, um por dia. E, mano, se conseguir, conseguiu. Se não conseguir, não conseguiu, tá ligado? E eu queria também deixar bem claro pra vocês que no momento que os vídeos, tudo, 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 for uma coisa forçada pra mim, vai ser o fim, tá ligado? Nenhum momento eu quero que vire forçado. Quando eu me sentir que eu não estou feliz mais gravando vlog e tudo mais, vai ser o fim. Eu vou vir pra vocês e vou falar. Galera, eu não tô feliz. Eu não tô feliz gravando. Eu não tô feliz com o meu conteúdo. Eu não tô feliz com nada. E eu quero ir fazer algo que me faça feliz. Porque a vida é disso, sabe? Você tem que fazer o que faz você feliz. Então, o que que eu fiz hoje? Eu vim aqui pra refletir. No meio de uma floresta, mano. O Wake Water Springs. Perto da minha casa. Vim aqui. Tô aqui parado, mano. No meio da floresta. Pensando um pouco na vida. Pensando no que pode acontecer. No que vai acontecer. Nos meus próximos planos. Nos meus próximos passos. Porque tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. E eu não posso falar pra vocês essas coisas. Que tipo. Vocês vão acabar vendo futuramente aí. Mas. É muito problema. Um atrás do outro. E. É muita coisa pra um garoto de 19 anos. Tá? Eu não quero que vocês fiquem tipo. Ah, John. A gente tá com pena. Não. Cara, você não tem que ter pena de mim. Eu sou humano como vocês. A gente erra. A gente briga. A gente fica estressado. A gente tem problemas. Então tipo. Nós somos iguais. Nós dois passamos pela mesma dificuldade. E as vezes a gente para pra pensar que mano. As vezes a gente pode estar na nossa cabeça mano. Eu tava refletindo. Pra mim. Tipo. Eu posso. Na minha cabeça. Achar que eu tô no fundo do poço mano. No fundo do poço hoje. Pode ter gente também. Que tá assistindo esse vídeo. Que pode refletir com isso. Teve um momento na sua vida. Que você achou que tava no fundo do poço. Que era o fim do mundo. Que você não sabia pra onde ir. Mas cara. Se a gente tá no fundo do poço. O único jeito que a gente tem. É pra evoluir mano. O único jeito que você pode ir. É subir. É sair desse poço. Não tem como você abaixar mais. Sabe. É uma parada que eu ando pensando. Caraca. Se eu tô no fundo do poço mano. É o fundo. Não tem como piorar. É só pra melhorar. Então tipo. Tudo que tá acontecendo comigo. Eu acho que é um aprendizado. Uma coisa que eu. Tipo. Tem que aprender com erros. Tem que aprender com a vida. Tem que aprender como ser humano. Sabe. Eu sou um cara de 19 anos. Tem muito que aprender cara. Muita gente com 19 anos. Estão fazendo completamente. Coisas diferentes do que eu. Tem gente fazendo coisas que nem eu. Eu faço coisas que nem gente de 20, 30. Então mano. Esse mundo tem de tudo. Dá pra fazer de tudo. E é aquilo mano. Se a gente tá no fundo do poço hoje. Se você acha. Tipo. Eu por exemplo. Acho que. Com problemas e tudo mais. Às vezes eu acho tipo. Caraca mano. Eu tô no fundo. Eu tô ruim. Eu tô lá embaixo. O único jeito é pra subir. O único jeito é melhorar. O único jeito é sair disso. Sabe. O único jeito é melhorar. Então mano. Eu vim aqui nessa floresta. Pra refletir um pouco. Trazer uns flashbacks. Do que anda acontecendo aí no canal. Sabe. Momentos bons. Momentos das antigas. Momentos de saudade. Momentos da escola. Momentos. Bons. Mesmo. E. É isso galera. Queria agradecer vocês de coração. Pra todo mundo que tá comigo até hoje. Não desistiu de mim. É. Não. Não é o fim do canal. É só um. Start pra uma nova jornada. Não posso falar muita coisa pra vocês. Mas. Queria dizer que. Eu vim aqui hoje pra me refrescar. Andar um pouco. Sentir um pouco da natureza. Ficar um pouco no ar fresco. E também dar um mergulho. Porque tem uns springs ali. Lindo. Lindo demais. Então mano. Minhas metas. Minhas metas. Pra 2019. É tipo. Voltar a focar em tudo que eu tinha em mente. Sabe. Não tô tendo foco. Eu não tô conseguindo cumprir. Nada. 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 Que eu coloco no papel. E. Pra mim. Isso me deixa maluco. Independente de número do canal. Independente de views do canal. Independente de eu. Tá feliz. Ou triste. Quando põe uma meta. A gente tem que ir atrás dessa meta. E eu não tô indo atrás das minhas metas. Sabe. Então é isso que me deixa mais maluco. Como pessoa. Enfim. E agora a gente vai dar um mergulho aqui. Nos springs. Pra quem não sabe. O springs. É uma água natural. Uma água nascente aqui da Florida. Um lugar cristalino. Onde eu já vim há muito tempo. Eu decidi vir aqui hoje. Pra tomar um mergulho. Sabe. Tomar um banho. Eu recomendo vocês também de casa mano. Se tem um mar. Uma piscina. Alguma água aí perto de vocês. Sem ser banho mesmo. Vai lá dar um mergulho. Sabe. Vai pensar um pouco. No que anda acontecendo com tudo. Vai na sua casa. Toma um banho de piscina. Um banho de mar. Um banho nos springs. Um banho de cachoeira. Não sei mano. Vai. Vai. Vai se renovar também. Porque eu estou fazendo isso. Enfim galera. Eu vim aqui mesmo também. Pra tomar um mergulho. Tomar um mergulho não. Dar um mergulho. Lá no springs. O springs é um lugar cristalino aqui. Tudo mais. Enfim. Vamos que vamos. Vamos dar um mergulhinho. Pra se renovar. Porque mano. Tem muita coisa. As vezes eu gosto de parar. E pra pensar na vida. Bora lá. Ai. Não dá. Tá muito frio. Tá muito gelado. Vou respirar um bocadinho. Muito frio. Muito frio. Muito frio. Prepara coração. Perguntaram qual o nome no meu youtube. Deveria falar. John Sem Vlogs. É. Caraca. Olha o correteiro. Achou. Peixe pica. Tá muito gelado. Vai ser um choque térmico do caramba. A mulher viu. John Sem Vlogs. Tá voltando ali ó. É. Nossa. Parou que eu vou ter coragem agora. Já volta aí a câmera. Isso aqui é pela volta dos vlogs. Tá muito frio. Nossa. Rumo aos 6 milhões do canal. Rumo a voltar com nossas metas. Rumo a tudo isso. Sabe. É. Pra isso que eu vim aqui. Sabe. Pra refletir um pouco. Dar um pulo nesse. Nessa água gelada. Sabe quando você dá um pulo na água gelada. Você sente aquele gelo danado. É pra. É pra isso. Se renovar. Nossa. Pega o conte. Vai. Manda pra nós. Inglês. A gente tá nos Estados Unidos. Né. O Cé vem me ensinando essa. Três. Dois. Um. Vai. Caraca. Tá gelado pra caraca. Palmas pro John Vlogs. Tá muito gelado mano. Nossa. E olha a correnteza. Olha. Nossa. Sabe o bom. Fica aqui assim ó. De boa. E meu Deus. Não gravou. Nem foi. Pulo de novo. Mas tem que secar né. P-A-N-I-M-A-L-J-O-M-V-L-O-G-S. É. Como nas antigas né. Não tem como. A gente veio aqui no Chipotle. Comer um Chipotlezinho. Que saudade que eu estava. Cara pra você ver. Eu não tô mais raiz. Não tô postando mais vlog. É John sem vlog. Nem no Chipotle eu como mais. Aí é loucura. Tem que pedir um bowl. Hoje eu vou pedir um bowl. Vou pedir um bowl. Precisa. Vamos lá. Chicken on bowl. No beans. No beans. Aí galera. Chipotlezinho. Humilde. Hum. Que saudade do Chipotle. Chipotle patrocina a nós tá. Desde criança. 3 anos vindo aqui. Literalmente toda semana. Tá preso no telhado é mano. Pula. Pula que eu te pego. Ou. Tem uma ideia melhor. Tem uma ideia melhor. Tu vai ali. Corre e pula na piscina. Então galera. Tem muita coisa que vai acontecer aí. Muitos planos. Muitos projetos. Muitas coisas acontecendo. E eu queria avisar pra vocês aí. Que mano. Tamo junto. Apesar de qualquer coisa. Cês tão ligado nisso. Enfim. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você não curtiu o vídeo. Vai deixando aquele like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito. Valeu. Falou. É. Nóis. Catrô.